É lua crescente, é a lenda que cortar o cabelo na lua crescente faz o cabelo crescer mais, enfim. Não acho que funcione, mas estou aí fazendo o teste pra ver se isso vai funcionar no final das contas. Olá, como prometido, pessoas brilhosas de malemolentes, welcome back to meu, seu, nosso, Tietchan. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu aparo as pontas do meu cabelo, né? Todo mundo pergunta isso sempre, né? Eu fazia isso a cada uma vez por mês, a cada não, né, cara? Uma vez por mês. Porém, agora eu tô dando um intervalo aí de pelo menos dois meses. No meu aplicativo hoje é lua crescente, eu tô sempre tentando cortar na lua crescente. Não acho que funcione, né? Mas estou aí fazendo o teste pra ver se isso vai funcionar no final das contas. Reza a lenda, né, que cortar o cabelo na lua crescente faz o cabelo crescer mais, enfim. Não tem nada comprovado cientificamente, mas se existe essa crendice aí, eu tô fazendo o teste nesses últimos meses pra ver se vai funcionar. Até o momento eu tô gostando bastante do crescimento do meu cabelo, mas isso é uma coisa que tem dois anos aí que eu tô lutando mais de dois anos, né, e vou espirrar. Não é... Corona, né, rinite? Corona, very... E aí hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu corto o meu cabelo, né? Inclusive, uma franja que eu cortei que ficou meio nada a ver, ela já cresceu bastante. Quando eu cortei, ela tava mais ou menos tipo aqui, ela cresceu pra caramba, né? O meu mega tá aqui, meu mega eu não corto, né? Meu mega é praticamente do tamanho do meu cabelo. Geralmente eu coloco ele por aqui, ó. Aí ele tá quase, ó, do tamanho do cabelo. Na verdade, do tamanho do cabelo mesmo, né? Então, estou sem mega e vou mostrar pra vocês. Na verdade, gente, assim, o meu cabelo, como ele tem tamanhos diferentes, né? Porque ele veio aí de um cabelo que era descolorido, eu fui aparando e tal, então ele não tem corte. Então, tem pedaços que são muito menores, como por exemplo, a gente pega aqui, a gente consegue ver que a parte de trás é bem menor, né? Então, assim, o que eu basicamente faço é retirar as pontas que estão, ó... Vou chegar perto aqui pra vocês, ó. A ponta tá muito vassoruda, ponta dupla, essas coisas, até que essa aqui não tá tão vassoruda. Mas, ó, é uma ponta que tem pedaço maior, pedaço menor e tal, e eu vou cortando reto, né? Eu comprei uma tesourinha lá na Mãe Mãe Presentes, que é dessa marca aqui, Enox, tá? Ela é uma tesourinha, assim, basiquinha, não é profissional de cabeleireiro nem nada, mas eu uso ela pra aparar aí as minhas pontas. Então, não tem mistério. O que eu faço, basicamente, é isso, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de pegar... Vou pegando partes por partes. Eu posso separar meu cabelo também, mas... Hoje eu vou no olhômetro, que eu já meio que acostumei a fazer isso. Até que o cabelo melhorou bastante o aspecto. Óbvio, a gente tirando essas pontas, ó... É coisa assim, tá, gente? Não é muita ponta que eu tiro, não, ó. Tá saindo pra fora, eu venho e, ó... Tchau pra você. Corteio, entendeu? Não é muita coisa, não, porque eu não quero tirar comprimento do meu cabelo, porque o meu cabelo demora muito pra crescer, né? Então, eu vou, basicamente, fazendo isso, ó. Não tem, tipo, um corte. Eu quero, depois, ó... Vassourinha aqui, ó... Uns pedaços pequenos, uns pedaços maiores. Eu vou e faço isso. Eu quero, depois de um tempo, poder ir num salão cortar, fazer um corte decente, sabe? Porque o meu cabelo não tem corte há muitos anos. Na época do descolorido, era eu mesmo que fazia. Na verdade, tudo sou eu que faço, né, gente? Ó, esse aqui... A gente percebe, olha como é que fica a ponta, né? Aqui ela é uma ponta mais cheia e aqui vai afinando, ó. Claro que tem descoloração, né, Carol? Então, eu venho aqui só no finzinho dela mesmo e vou aparando. E é assim. E por isso, como eu faço desse jeito, não fica, assim, exatamente correto, né? Na verdade, eu tô, assim, num foco de deixar crescer até onde eu quero. E depois, aí, que eu vou fazer um corte. Então, ó, pontinha miudinha aqui. Só isso, gente. Não tem, tipo, muito mistério, não. Agora, esse lado aqui tá bem despontado, ó. As partes que eu tô cortando mais são essas partes de cima. São uma das partes mais danificadas, assim, ó. Eu fico... Na verdade, eu tiro essas pontas, tipo, super pra fora. Não é muito cabelo, não, gente. Eu não corto muito cabelo, não. É isso que eu tô fazendo, basicamente. Por isso que não tem corte. É um cabelo que não tem corte, tá? Enfim, gente. É o que dá pra fazer no momento. Aí, olha só esse aqui. Esse aqui tem um maior, um buraco no meio, ó. E um maior, tá vendo como que é diferente? Num futuro próximo, eu quero passar a tesoura quadrada nisso tudo. Reto. É quadrado, é reto, né, Carol? Mas, no momento, eu tiro só assim, ó. Só pra tirar as pontas duplas. Esses que saem muito pra fora. Nem tiro muito, gente. É coisinha minúscula mesmo. Coisinha minúscula, porque eu quero acertar essas pontas, assim. Eu quero que elas fiquem, né? Pontas cheias, bonitas. Já melhorou bastante. O corte, ele traz outra vida pro cabelo. É outra coisa, né? Mas, ainda precisa de mais, né, gente? Enquanto ainda tem descoloração, ainda é uma parte bem danificada, né? Enfim, pontas duplas, pontas quíntuplas e tal. Até que nesse mês, não tá muito não, tá? Melhorou bastante, porque quando eu cortei em... Eu cortei em novembro. Isso, o último cortezinho que eu fiz assim foi em novembro. Novembro, ele tava bem, bem pontado feio, tá? Então, ó, a mesma coisa aqui embaixo. É tipo, basicamente, isso que eu vou fazendo, ó. Cortando esses cabelinhos, assim, danificados. Basicamente... Deixa eu prender aqui. Aqui em cima já foi. Aqui embaixo tem umas pontas... Meio feias. E aí, o que que eu faço, né? Depois que eu tomo o meu banho, eu venho e se eu achar que tem uma ponta muito horrorosa, eu tiro mais um pouco. Quer dizer, ó, só essas assim. Só uns fiapim que sai pra fora. Pra não tirar do comprimento, porque meu cabelo demora muito a crescer. Então, é só os fiapim que sai pra fora. Agora, a minha franja é um problema sério. Por quê? A minha franja, quando eu cortei, eu cortei errado. Porque eu não me lembro mais como eu corto franja. Então, ela ficou bem picotada. E, tipo, meio que ela ficou reta, ó. Ela tem que ter uma descida, assim. E eu não consegui fazer essa descida. E eu também não sei se eu vou conseguir fazer hoje. O que eu vou fazer com a minha franja é o seguinte. O meu intuito é de ir num salão, pra que o salão faça uma franja decente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou tirar um pouquinho. Ó, tem uns fiapos soltos aqui. Tem uns cabelinhos quebrados. Eu só vou tirar um pouquinho pra não ficar com essa ponta aberta. Mas não vou cortar, de fato, uma franja. Eu vou esperar pra eu poder ir num salão. Ó, só isso. Vou esperar pra eu poder ir num salão. Pro salão poder fazer a franja pra mim. Eu vou deixar ela crescer mais um pouco. Porque, tipo, não ficou uma franja tão maravilhosa, assim. Até que agora, ó. Até... Ah, agora ela ficou safada. Até que agora ela ficou. Agora ela tá com um caimento melhor do que antes. Antes ela tinha ficado muito curta. E eu não tinha gostado, não. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Uns negócios picotados estranhos aqui. Uns cabelos quebrados. Porque, né? Descoloração. Só mesmo pra... Pra dar um sustinho aí, né? E agora... Gostei, viu? Gostei. Ah, esse lado aqui que eu não... E a parte de baixo aqui. Este lado. Eu não peguei essa parte de baixo. Aí depois que eu tomar banho e que eu lavar meu cabelo, eu venho por alto, assim, pegando o cabelo mais úmido e aparando, né? Às vezes eu peço pra minha mãe também dar uma olhada pra ela fazer pra mim. Pra ficar mais certinho. Olha, até que em vista ao mês de dezembro, que foi o último mês que eu cortei, o aspecto do cabelo melhorou pra caramba, viu? Porque a ponta tava horrorosa. E assim, gente, um corte dá uma vida pro cabelo, né? Esse negócio de... Ah, que cortar cresce... Pronto, vamos latir. Ah, que cortar o cabelo ele cresce mais saudável. Isso é um mito. Isso é um mito, tá? Eu já falei disso num vídeo. A gente tem a impressão de que o cabelo tá crescendo mais saudável. Porque a gente conta as pontas rebentadas, tá? Mas o corte na ponta não influencia em nada o que nasce no couro cabeludo, tá? Isso é um mito. Porém, o cabelo fica com um aspecto muito melhor, né, gente? A gente tira essa ponta desfiada, né? Igual vocês viram aqui na minha franja, né? A gente tirou... Tô tentando tirar essa ponta desfiada feia. Pra fazer, assim, uma franja mais bonita, né? Mas, no mais, eu achei que esse... Ó, olha esse negócio aqui todo despontado, ó. Ponta pra lá, ponta pra cá, ó. Com buraco no meio, né? Enfim. Também o ângulo que eu tô pegando aqui não é um dos melhores. Mas eu vou fazendo isso, ó. Esses fiapos pra fora, assim, ou tchau. Vai embora. Eu não quero esses fiapos pra fora, assim, não. Eu percebo que esses fiapos são mais em cima. Embaixo não tem tantos fiapos assim. Mas em cima tem bastante, né? Os cabelinhos de cima sofrem mais, né? Mas melhorou bastante o aspecto do cabelo em relação ao mês passado. E fazendo isso, a gente consegue deixar uma ponta mais saudável, né? Porque quando a ponta se abre, né, gente? Aquele córtex fica exposto. Essa cutícula se partiu. E aí vai subindo esse corte. Então é bom parar por ali pra que não arrebente mais o cabelo. Porque o cabelo não quebre mais. Então o corte é extremamente necessário, né? Eu sei disso porque eu tive corte químico na minha vida. E a melhor coisa a se fazer quando você tá passando por uma situação dessa é você realmente aparar as pontas pra você evitar, né? Que esse cabelo, que esse fio, ele vá se abrindo mais, assim, né? Essa cutícula vai indo embora. Fica esse córtex exposto. Então vai quebrando o cabelo. Mas no mais, eu vou falar pra vocês que tá com um comprimento muito bom. Eu tô gostando e eu vou continuar aparando. Só que agora eu tô aparando aí a cada dois meses. Tá sempre nessa época aí dessa lua. Pra ver se vai funcionar ou se não vai. Bom, o meu mega hair eu não corto. Quando ele veio, ele já veio com corte. Depois eu aparei um pouco. Não corto porque a ponta tá sempre, né? Como não cresce, não tem esse problema, né? Bem que tá precisando dar uns fiapos aqui pra fora. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí como que você corta o seu cabelo. Aliás, esses cabelos aqui de dentro estão sempre me lascando. Esses aqui são os mais difíceis. Me conta aí como você corta o seu cabelo. Foi bem pouquinho. Tirei bem pouquinho mesmo. Pra poder não tirar do comprimento. Corte bordado eu ainda não fiz. Mas até acho que poderia fazer. Principalmente aqui ó, na parte de baixo. Ele começa a ter muitos fiapos pra fora. Então dá pra fazer um corte bordado. Mas eu ainda não fiz, tá gente? O corte que eu faço é esse. A tesoura que eu uso é essa. Tô querendo comprar uma tesoura profissional. Tá certo? Mas o meu intuito mesmo de na hora que chegar no crescimento que eu quero aí. Que eu quero que cresça mais um pouquinho. Que eu possa ir num salão pra poder fazer um corte reto pelo menos, né? Mas acho que vai demorar. Porque nessas partes de cima aqui, elas ainda precisam crescer mais, né gente? Infelizmente, ainda é um cabelo despontado. Ó, tem partes maiores, partes menores. Mas é isso aí, né gente? É um fim de uma descoloração aqui atrás. Aqui na frente ainda é descoloração. Mas vamos que vamos. É isso aí, gente. Me conta aqui nos comentários como que você corta seu cabelo. Se você não corta. O que você faz, gente? Conta aqui pra mim. E se durante os cortes você percebe realmente uma diferença no cabelo. Porque, gente, eu sinto muito. Parece que é outro cabelo, né gente? Dá uma vida pro cabelo. Bom, mas é isso. Matando a curiosidade de vocês aí, tá aí esse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.